50 quilos de roupas em 3 minutos. Essa é a capacidade de cada uma dessas máquinas nesta lavanderia industrial, que fica em Cachoeirinha. Em um dia por aqui são lavadas 20 toneladas de uniformes industriais, roupas hospitalares e equipamentos de segurança. O prejuízo, depois do temporal, chegou a meio milhão de reais. Muitas telhas voaram, com isso teve curto-circuito dentro da empresa, tivemos inundação posterior a isso. E além da queima de equipamentos elétricos, tivemos também a queda do transformador da empresa, a queima de um inversor de frequência da caldeira, o que nos causou uma paralisação de dois dias completos. E depois, durante o período de manutenção, várias paradas de fábrica neste período. Na semana seguinte ao temporal, mais uma surpresa desagradável. O transformador despencou. 36 mil reais de aluguel. Além da perda financeira, a gente chama de muito a questão estrutural, tu perder a relação com o cliente. Nos primeiros dias não tinha o decreto de calamidade, então a gente estava sob uma pressão muito grande. Você imagina a gente deixar um hospital sem atendimento, indústria sem poder entregar uniformes, sem poder entregar o EPI. Isso causa um transtorno muito grande. Nesta indústria metalúrgica, não é diferente. Por aqui são produzidos silenciadores para motosserras, por exemplo. Por dia, são 2.500 peças. E durante a falta de energia, o prejuízo só no faturamento chegou a 300 mil reais. E além disso, agora, como é que estão fazendo para recuperar o tempo perdido? Sim, precisamos manter os clientes abastecidos. E aí estamos trabalhando hoje com hora extra, o que também onera mais o custo. Em Cachoeirinha, mais de 50 empresas deste porte estão instaladas no Distrito Industrial, que foi muito afetado pelos temporais recentes. Empresas ficaram aí mais de quatro dias sem energia, né? Mas assim, nós estamos com uma estimativa já de mais de 3 milhões de prejuízo aqui para as indústrias de Cachoeirinha, né? Aqui no Distrito Industrial, nós temos empresas dos mais diversos segmentos. Químico, metal mecânico, prestadores de serviço, transportadoras, e todas, todas elas tiveram prejuízo. Os problemas após o temporal do dia 16 de janeiro se estenderam mais do que o esperado, devido à demora da RGE em reestabelecer a energia. Por isso, o Centro das Indústrias montou um comitê que deve auxiliar nas próximas situações. A terceira pergunta é o que 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 é Apesar.